Elas tão chegando, tão chegando, elas tão quebrando meu pau no meio Elas tão chegando, tão chegando, ela vai quebrar meu pau no meio O GW tá tocando, hoje ele vai te pegar em cheio Então vai novinha, senta a coisa lá na cidadinha Então bota você, mano pau, vai com a buceta pitadinha Então senta você, mano pau, vem com a buceta pitadinha Dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Vai com a buceta, você, mano pau, vem com a buceta pitadinha Cola, cola, você, mano pau, vem com a buceta pitadinha Dá uma estaladinha, dá, dá uma estaladinha Vai com a buceta, você, mano pau, vem com a buceta pitadinha Cola, cola, você, mano pau, vem com a buceta pitadinha Dentro do baile, ela tá que tá, tá soltado, ela tá querendo Então bota, vem novinha, o jucuro tá comendo O GW vão pra dar pra tu, ela tá cheia de tesouro, então vai Senta firme, encostando a palata, xereca no chão A taradinha tá com tesão, a taradinha tá com tesão Então senta, vai com força, encosta, atireca no chão A taradinha tá com tesão, a taradinha tá com tesão Toma cacete, dá cacete, dá cacete Já se foi a época que Paris era a cidade do amor Estude o Paris, só putaria